Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com a Plague Tale Hack-In mais uma vez. A gente já fez um teste do jogo na RTX 3080 Ti, vimos aqui o jogo funcionando com tudo no máximo, 4K e tal. Se você ainda não assistiu, assiste lá. E no vídeo de hoje a gente vai estar testando num computador muito mais simples, que é o computador aqui de teste do canal, um Ryzen 7 2700, processador de segunda geração, com 16GB, 2666 e uma RX 6600 XT, uma placa que tem um poder muito próximo de um PlayStation 5, mas custa aí no AliExpress cerca de R$ 1.200, R$ 1.300, basta você dar uma olhada aí no nosso link na descrição. Acesse a nossa planilha do Ali caso você queira montar um supercomputador, está tudo aí no link da descrição, entra no nosso grupo do Telegram para você ficar por dentro de todas as promoções. E não esquece de participar também do sorteio que vai rolar aqui no dia 30 de outubro, depois da apuração dos votos, da RX 6600 M, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai estar testando para ver como esse daqui, que é um dos jogos mais pesados, se não o jogo mais pesado que saiu até hoje no PC, se sai com uma placa aí que tem a equivalência muito próxima, tem um poder computacional muito próximo a um console de nova geração, como o Play 5 e também o Xbox Series X, beleza? Se inscreve aí no canal, não esquece de se inscrever e me seguir lá na Twitch e em todas as redes sociais e bora lá! Bom pessoal, vou continuar daqui onde eu parei com o teste da RTX 3080 Ti, se você não assistiu o teste, dá uma olhada aí, eu não estou sentindo tanta diferença gráfica, o jogo está com tudo no automático, me parece que está em 4K, só que não está fazendo 60 quadros, claramente não está fazendo 60 quadros aqui. Vamos dar uma olhada aqui em como o jogo setou as configurações gráficas para essa minha configuração, uma RX 6600 XT. Vamos lá! Olha, colocou o jogo em 4K, com a escala de resolução 70%, com desfoque de movimento, a aberração cromática já estava desligada aqui, e os gráficos personalizados, com basicamente tudo no alto, sombra de contatos no médio, SSR no médio, e texturas no médio. Então basicamente ali tudo no alto, com algumas poucas coisas no médio, em 4K, com resolução 70%. Então vamos ver quanto está fazendo aqui na nossa RX 6600 XT. Vou ligar aqui o afterburner. Então está lá o modelo que eu tenho aqui, é o modelo da Gigabyte, então é uma placa bem robusta, tem o review dela completo aí. A placa está fazendo 60 graus, com 98% de uso, e ela tem um clock ali bem alto. Lembrando que essa placa aqui também aguenta um overclock para ela virar uma 6650 XT. Qualquer 6600 XT vira uma 6650 XT. Tem vídeo aqui no canal. Então está fazendo 35 quadros. Teve uma hora ali que ficou lisinho, parecia que ia ficar 60 quadros, mas está fazendo 31. É uma configuração bem pesada. aqui acredito que seja por conta da resolução, que está muito alta. Então vamos diminuir aqui a resolução. Vamos botar em 1440p. E a resolução em 100%. Vamos lá. Bom, ficou ali 45 quadros. 45. Entre 39 ali, deu uma cadinha. E 40, 45. Vai variar. Vai ficar variando. Pelo que eu vi, o PlayStation 5 e o Xbox Series X, eles rodam mais ou menos nisso. O pessoal falou que o PlayStation 5 roda cravado a 30. E o Xbox, quando você liga o VRR, tanto no Xbox quanto no PlayStation 5, eles chegam ali a 40 quadros. Eu acredito que a configuração gráfica seja basicamente essa daqui. Porque, embora essa placa seja bem mais simples do que o Xbox Series X, por exemplo, ela tem um clock muito mais alto. São quase 700, 800 MHz, a mais do que o clock do Xbox Series X. E no caso do PlayStation 5, são 300 MHz a mais do que o PlayStation 5. Então eles mais ou menos ali, que se equivalem, é óbvio que o console é um pouco mais poderoso, porque tem mais stream processos do que a 6600 XT. Mas acredito que seja muito próximo a isso daqui. E o processador também, o Ryzen do console é um pouco melhor do que isso daqui, mas o clock alto, o processador não está fazendo diferença. Está vendo que a placa de vídeo está ali em 98%. Então eu acredito que os consoles rodem basicamente assim. Vamos chegar ali um pouco mais mais para frente, porque tem um ambiente mais aberto. é um jogo de história. Eu acredito que a galera... É lógico, a gente sempre quer, a gente está no PC e a gente quer jogar em 64. E a galera geralmente não aceita jogar menos que isso, mas, cara, quando você liga o desfoque de movimento, como é o que está ligado aqui, na minha opinião, está legal. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a escala de resolução para ver se a gente consegue chegar em 1440p diminuindo a escala em 60 quadros. Vamos lá. Ah, estava em 95%. Foi mal. Vamos deixar em 100% aqui. Não muda. Não muda nada, não. Nenhuma coisa, basicamente. 40 quadros ali cravado. Vamos lá. Ainda quero testar também no Xbox Series S. Quero ver como é que funciona no Series S. 95, 90, sobe 5 quadros. 85, 80 já vai para 50 quadros. Vamos ver. aí já fica variando ali, ó. Vai variar muito. Vai ter quedas. Está dando umas tremidas na imagem, ó. 46. É, na minha opinião, dá para jogar, mas vamos diminuir mais aqui. 75. Vai para 55. Vamos botar 70, que foi o que o jogo estipulou lá para o 4K. lisura. Lisura. Está aí. Com desfoque de movimento, ó. Fica, na minha opinião, perfeito. Tem quedas ali, né? Agora você vira para o outro lado, tem queda. Talvez a parte aqui do riozinho seja um pouco mais pesada. Ela não vai voltar, quer ver? O moleque está sozinho. Ah, não. Voltou. Está dando umas tremeliques ali na tela, né? Não sei se isso pode ser alguma coisa do driver e tal. É. Ah, sim. Essa configuração ficou para mim, cara. Dá para jogar perfeitamente. Perfeitamente. Se a gente botar o jogo todo no Ultra, eu acho que ele vai pedir para iniciar. Mas a gente pode testar, ó. A configuração que a gente achou, então, é óbvio que você vai chegar mais para frente. Pode ter um lugar que caia os quadros e tal. Você pode mexer ali, mesclar. Pô, eu quero, sei lá, diminuir a sombra, diminuir alguma coisa. Para você não ter mais quedas. Mas para mim aqui, 1440p, eu estou jogando em uma televisão de 55 polegadas. Então, a gente está com 1440p, com uma escala de resolução de 70%, que deve ser ali... Tem que fazer as contas. 1800, alguma coisa assim. Um pouco mais que o 1080p, né? Mas, cara, na minha opinião, está muito bonito. Se a gente botar em 1080p, vamos ver. Vamos botar 1080p, que na verdade a AMD diz que é o foco dessa placa. 1080p é o foco da 6600 XT. Mas ela aguenta muito mais do que isso. Aí, fica liso. Fica bem liso. E o 1440p, 70%, dá para perceber que fica um pouquinho melhor que isso daqui. Um pouquinho mais nítido. Um pouquinho mais nítido. Para mim, cara, está bonito para caralho. Bonito para caralho e liso para caralho. Principalmente com o desfoque de movimento aqui. Que deixa tudo bem liso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o jogo todo no máximo. Vamos ver o que vai acontecer aqui se a gente botar o jogo todo no máximo. Acho que ele vai mandar reiniciar o jogo. Vamos lá. A alta vai reiniciar. Vou botar no Ultra. Vamos botar tudo no Ultra. E vamos reiniciar o jogo aqui, então. Bom, pessoal. Então, eu voltei aqui. Vamos ver aqui se está tudo no Ultra. 1080p. Resolução 100%. Tudo no Ultra. 50 quadros. 53. Você está rodando aqui. 60 quadros. Vai ficar com algumas quedas ali. Mas você está rodando em uma qualidade muito melhor do que, por exemplo, um console da nova geração. O que não te dá essa possibilidade aqui. Eu não sei se tem modo de desempenho. 60 quadros. Mas eu acho que não. Os consoles estão tendo dificuldade para rodar esse jogo. Eu pensei que esse jogo fosse feito na Unreal. Mas não. Ele foi feito numa engine proprietária. Está dando alguns... Não pode ser problema de driver, né? Eu não atualizei o driver. Não sei se a AMD lançou driver novo com esse jogo. A AMD geralmente demora, né? Para lançar. O jogo saiu esses dias aí. Mas provavelmente, se tem algum probleminha aqui de driver, eles vão corrigir. Então, cara, com tudo no Ultra, você consegue rodar em 1080. Eu... Cara, está muito bonito assim. Dá para jogar tranquilamente na televisão. Assim, acredito que no monitor também. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o 1440p. Vamos deixar 100% de resolução. E vamos ver como fica tudo no Ultra. 1440p no Ultra. 36 ali, 40. Tem umas quedas aqui. Eu não sei se o console é Ultra, cara. Não sei. Não sei se o console roda no Ultra, não. Acho difícil. Geralmente o PC tem as configurações... Maiores, né? Melhores. Teria que ver lá no Digital Foundry da vida. Mas se você quer travar aí em 30 quadros, por exemplo, pode travar no Riva 30 quadros e rodar. 1440p. Ultra. E o 4K, ele não vai aguentar, né? 4K Ultra não vai aguentar. 100% não vai aguentar. Vamos ver o que vai acontecer. E 15 quadros. Quase jogável. Aí é foda. Aí complicou aqui a vida da 6600XT. Vamos aqui voltar. Vamos botar aqui... No Ultra. É bem pesado o Ultra mesmo. Vamos botar 60% da resolução. 35% ali. Vai equivalendo, né? Já ficou ok aqui. Cara, o desfoque de movimento, na minha opinião, ele ajuda demais, 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 demais. Ajuda muito. E se você quiser jogar em caso 1440p aqui, eu acho que a configuração que eu usaria seria essa daqui, né? Mas não no Ultra. Com aquela configuração que veio mesmo. E tentaria dar uns ajustes ali e tal. Para o jogo ficar lisinho assim. Porque, porra... A gente está no PC, né, cara? A gente é pecista. A gente merece jogar tudo lisinho. Agora, cara... Esse é um jogo novo. O jogo mais pesado que saiu aí nos últimos tempos no PC. É um jogo... Porra, gráfico absurdo. E a gente está tendo a oportunidade de rodar esse jogo aqui comprando uma placa de vídeo de 1.200 reais. O link está aí na descrição. Essa parte aqui... Essa parte aqui tem umas luzes bonitas, né? Vamos... Vamos entrar aqui. Sim, é um bom plano. Tem muita gente que não gostou do jogo, né? Cara, é absurdo. E o pessoal que já zerou falou que, porra... A história é espetacular. Então, cara, por uma placa que há pouco tempo atrás custava, sei lá, 3.000 reais, uma placa que... Ela é um pouco mais... Ela é um pouco mais fraca do que uma 3060 Ti. Você consegue... Porra... 1.200 reais rodar o jogo aqui. Cara, é absurdo. Né? Acima dela, você tem a 3060 Ti, que você encontra aí por 1.700, 1.800. E depois você tem a 3070. Né? Que você encontra aí por cerca de 1.900, 2.000 reais. Tudo aí no Ali. Olha agora. É recente. Estas básquetes... São bê-hives. Mas... Por que... Estão ferrados? Eu não sei. Vamos ser discreitos e sair. Olha isso. Está dando alguns stutterings aqui, né? Não sei se já teve atualização de driver e tal. Mas, ó... Absurdo, né? E a placa está aí... Fazendo... Ó, e agora a gente tem, ó... Um... Ah, não. Um gargalation ali. Pode ser que você tenha um gargalinho ali... Né? Na placa de vídeo. Talvez se você tiver um... Um processador melhor do que esse daqui. O que é muito provável. Você consiga até um desempenho... Melhor. Mas, cara... Para mim... Pelo preço que a gente está encontrando... Uma 6600 XT... Uma placa que roda tudo hoje em dia... Inclusive, o jogo mais pesado que a gente tem atualmente... 1.200 reais... 1.300 reais... Cara... É um preço... Absurdo. Né? Absurdo. Eu acho que vale bastante a pena. Você vê aí direitinho... Se vale a pena para você. Vamos botar aqui 1.80p de novo. 1.80p sem escala de resolução. Aí fica basicamente a mesma coisa. No Ultra. Eu prefiro 1.440p com... Ele dá umas tremidas ali no início, né? Quando a gente muda. Mas eu acho que... Não sei se está carregando. Não está carregando não, né? Porque a gente não mudou... Textura nem nada. Vai ser que eles corrijam e tal... Com um drive ou alguma coisa assim. Então, cara... A minha 3070 está chegando aí. Eu vou testar nesse jogo também. Para mim, a 6600 XT está aprovada. Se vocês quiserem que eu teste na 6600M também... Deixem aí nos comentários. Eu também vou testar no Xbox Series S... Que eu quero ver como o Series S está saindo. Infelizmente, eu não posso testar no PlayStation 5. Porque o jogo está de graça no Game Pass. E eu não vou pagar... É um absurdo no jogo, né? No PlayStation 5. Só para trazer o teste aqui no canal. Porque eu acho que não vale a pena. Né? A galera... Está comprando mais placa de vídeo do que videogame. Aqui no canal. E acredito que o pessoal que assiste mais testes, né? É a galera do PC. Né? O pessoal do console. O console vai rodar daquele jeito mesmo. E... E... É isso aí. Então, para ter uma base de comparação, você tem que ver os outros testes aí da Digital Foundry e tal. Mas eu acho que o console não deve rodar no Ultra, não. E a qualidade aqui, na minha opinião, está bem, 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 bem aceitável para uma placa que está custando aí 1.200 reais. Então, pessoal, é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Sigam o canal. Compartilhem o vídeo aí se vocês puderem. Entrem no nosso grupo de promoções do Telegram. Acessem a nossa planilha do Ali. Ajuda o canal aí no que você puder. E caso você vá comprar uma RX 6600 XT, os modelos que a gente recomenda, nas lojas que a gente recomenda, vão estar aí embaixo na descrição. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!